E essa é a parte número 2 do vídeo, tem que assistir a parte número 1, está direcionado para você no título e na capinha. Leia também as coisas que eu acrescento para vocês no comentário fixo que é importante. No primeiro vídeo eu fiz um comentário bem breve sobre a igreja presbiteriana, é um comentário razoável e mostrei ali para vocês a dor que dá no meu coração quando eu vejo alguns homens que eu vejo que tem sabedoria em alguns pontos da palavra e que poderiam ser grandes mestres nos dias de hoje e que por causa do calvinismo eles foram afetados. E disse que ia fazer um comentário dentro da carta de Timóteo, comecei a fazer mas não terminei. Vamos continuar, vamos terminar um raciocínio básico dentro da carta. Eu vou continuar falando dessa carta de várias maneiras no canal, então se liga que nós vamos estudar bastante essa carta, ela é necessária para a igreja, assim como muitas revelações escatológicas. E nessa primeira carta nós vamos ter dois pontos profundos, assim, revelações de ponta misturadas com coisas práticas para a igreja. E hoje eu entendi, o Senhor me deu entendimento, não só para explicar elas, mas para entender o porquê que elas foram colocadas ali naquele ponto. A primeira revelação está no capítulo 3. Tremendo, não posso falar aqui agora porque eu preciso ler texto. Nesse eu preciso ler texto e aí eu vou acrescentar para vocês, filmando a telinha do celular e explicando para vocês, tá bom? Vou relacionar os vídeos, ou seja, esses comentários aqui dentro de Timóteo, eles vão continuar. E aí vocês vão relacionando as playlists. Eu vou fazer uma playlist só da carta de Timóteo e outra só daquele ensino do episcopado. Eu sei que está tudo relacionado, mas eu quero separar, tá? E vocês vão ser direcionados pela playlist. Basta se esforçar e seguir. Então a primeira revelação, ela se encontra no capítulo 3. Ali ele fala... Bom, não vai dar para falar a revelação, mas é um ponto incrível. E é justamente logo depois que ele fala de como os homens, no capítulo 2, né? Ele já começa a falar como os homens, no geral, toda a igreja deve agir diante das nações. Dá ensino para homens e para mulheres, mais específicos ali, os que estão de manter cargos para ministrar na igreja. E aí ele traz a revelação da morte e da ressurreição do Senhor Jesus de uma maneira que não está na ordem que, de fato, aconteceram os eventos. Mas aí que está a revelação. Para mostrar que o Senhor conhece todos aqueles que haveriam de fazer a obra de maneira perfeita e que já estariam representados no corpo do Senhor quando Ele acendeu os céus. Logo quando acaba o capítulo 3, ele parte para os últimos dias para falar de apostasia. Não é por acaso isso. Porque também teriam os apóstatas, aqueles que não dariam ouvidos o que Paulo está ensinando. E também prejudicaria o corpo de Cristo por causa disso. A outra revelação está no capítulo 6. E ali, presta atenção agora. Irmãos, ali o apóstolo Paulo está falando da última semana do profeta Daniel e das três festas. E sabe o que é incrível? Sem aparecer ali a expressão última semana e sem aparecer ali as três festas, Paulo está nos falando que o Senhor reservou tempos determinados para que a volta do Senhor Jesus seja revelada para a igreja. Uma tradução vai te atrapalhar no entendimento sobre isso e outra tradução vai te ajudar. É igual lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Vocês sabem, né? Tem tradução ali que nos atrapalham e tem tradução ali que nos ajudam. Tem que ir no grego e com um pouquinho só de conhecimento no grego e por uma pesquisa bem feita a gente consegue ver ali o que faz mais sentido. E também quando você analisa o contexto. Não é só o grego. Você tem que ver se o contexto está ok com o que o grego está falando. Porque às vezes o grego está falando uma coisa e você está entendendo outra. Você está querendo puxar aquilo para a sua parte, para a sua linha. Torcendo até o grego. Quando a pessoa está disposta a torcer a palavra de Deus, ela torce até o grego. Entendeu? Então, tem que realmente explicar o grego, mostrar ali traduções sem divergências e fazer bater com o contexto. E o contexto não pode ser torcido também. Tem que bater com todas as outras porções da palavra e aí depende da sabedoria de cada um. Então, irmãos, deixa eu olhar aqui a minha colinha para vocês. Para falar para vocês, vocês não vão poder ver. Então, no capítulo 1, Paulo vai falar de falsos mestres. Do judaísmo. E vai dar dois homens como exemplos que naufragaram na fé. É assim. Ele começa a carta falando do judaísmo. Volta. Ele começa a carta falando de falsos mestres e ele vai terminar a carta falando de falsos mestres. Só que no capítulo 1, você vai ver aspectos do judaísmo. Ó, e tem que tomar cuidado porque as pessoas do sola gracia, do calvinismo e até pessoas que não fazem parte do calvinismo, mas que fazem parte daquelas pessoas que lei não, dez mandamento não, não porque também tem a igreja adventista que manda guardar o sábado, eu não quero guardar o sábado, e já que eu não quero guardar o sábado, toda a lei também já foi. Sabe essas pessoas que são, que tem um espírito contrário à lei por causa do entendimento? E não reconhece ali as coisas da lei, da fé? Então, esse ponto também pode ser torcido. Eles podem pegar esse ponto de Timóteo, no qual Paulo está falando da lei, e torcer. Não é? Por exemplo, em 1 Coríntios 15, Paulo fala que a força da lei é o pecado. Logo depois que ele fala da ressurreição, ele vai falar de agrilhão, e aí eu não falei a frase completa para vocês, mas ele vai falar que a força da lei é o pecado. Será que então, eu acho que eu estou citando a palavra correta, não dá para verificar agora. Mas é uma frase que você pode ler ali de maneira pejorativa. Sabe, Paulo está contra a lei, olha aí, a lei dá força para o pecado. Mas tem que ver o que tem na mente dele, entendeu? Porque onde não há lei, não há transgressão. Então, para não haver transgressão, vamos remover a lei? Não é assim, tem que prestar atenção no que Paulo está falando. Então, esse capítulo 1, ele está contra o judaísmo. Falsos mestres que ficam perdidos em genealogia, que querem bagunçar a igreja de Cristo. Mas no capítulo 6, os falsos mestres, ele já não está se referindo a os judaísantes, e sim, aqueles que não vão dar ouvidos ao que ele está falando. Isso é importante. E aí tem dois homens que ele pega como exemplo de naufrágio na fé. Esses dois homens, não anotei o nome deles aqui não, mas vocês sabem, né? Alexandre, Emineu, acho que é isso. E eles naufragam na fé por causa da boa, eles rejeitam a boa consciência. Então, naufragam na fé e fazem com que outros naufraguem na fé. Eles estavam pregando que a ressurreição já aconteceu, por incrível que pareça. No capítulo 2, Paulo vai falar o seguinte. Ele vai falar uma coisa a respeito de como homens e mulheres devem proceder na presença do Senhor, em geral. E aí ele vai falar das orações dos governadores, que Deus quer que todos os homens se salvem, o calvinismo dá um jeitinho de torcer isso daqui. E se você viu o que Augusto Nicodemos, já que eu falei dele no vídeo 1, fala sobre isso, você fica com raiva dele, irmãos. Pelo zelo da palavra, você fica com raiva de uma safadeza tão grande assim. Todos os homens são todos os eleitos da igreja, porque o sacrifício não foi para todos. Aí Paulo, ok, ele vai falar, depois que ele fala isso, né? Que nós devemos orar por todos os homens, porque é a vontade do Senhor isso, orar pelos reis e governadores, para que... Deixa eu puxar agora aqui na... Eu só anotei as frases ali, as principais, mas deixa eu puxar aqui o que eu ouvi. Vamos orar por governantes, por governadores, para que a gente tenha vida tranquila. Aí ele correlaciona os pensamentos, o raciocínio. Porque Deus quer que todos os homens se salvem, mas como vai haver salvação se não há pregação? Eu estou interpretando o texto. Como vai... Os governadores vão deixar a palavra ser ministrada se eles não estão debaixo de oração? Eles vão começar a proibir o evangelho. E é por isso que, nos dias de hoje, há proibição de pregar o evangelho. Há essas restrições. O Espírito do Anticristo só não proíbe de tudo, porque a igreja... Tem pessoas orando, né? Mas se a igreja deixar de dar ouvidos ao Espírito Santo e obedecer o que está escrito, o Senhor vai entregando essas coisas para a mão do diabo. E aí vai dando autoridade, legalidade para o diabo proibir a palavra de Deus. Porque a gente sabe que vai acontecer e agora você sabe o porquê que vai acontecer. Aqui tem que ficar sempre desviando dos mosquitos. Meu Deus! Passou um helicóptero aqui, me rasgando quase. E aí, irmãos? Ele vai falar da vestimenta das mulheres. Mas isso daí não precisa ser ministrado, porque quando você vai na igreja, você vê as mulheres todas vestidas da maneira que Paulo falou. Ou seja, não tem nem que repreender a mulherada hoje. Estão bem vestidas. Mulher com cabelo de mulher. Homem com cabelo de homem. Está tudo certinho. Aí vem a CCB. Congregação Cristã do Brasil. E começa a polver, separar a mulher para um lado, homem para o outro, interpretando e obedecendo a palavra de Deus. Carnalidade pura. Então, vamos lá. Depois que Paulo fala isso, aí vai entrar a parte mais grossa. Paulo vai falar no capítulo 3. Não, no capítulo 2. Vamos lá. É difícil, hein? No capítulo 2, Paulo vai proibir as mulheres de ensinar. E ali, ele usou a lei, ele usou recursos com Adão e Eva. Ele falou de uma maneira tão clara, irmãos, que realmente quem torce aquilo é só quem tem sujeira nos ouvidos, quem tem coceira nos ouvidos. Quem não quer dar ouvido a palavra, porque foi falado de uma maneira muito clara. E se você torcer o que Paulo falou no capítulo 2, em relação a marido e mulher, ensino de mulher na igreja, proibição, e as bases que ele citou, se a pessoa torcer aquilo ali, para no final das contas, a mulher está ensinando de qualquer forma, essa pessoa vai receber repreensão no tribunal de Cristo. Mas, se for imposto as mãos na cabeça de uma mulher, para consagrar ela, para ensinar e ela causar escândalo, a pessoa que impôs as mãos, e tanto a mulher que causa escândalo por causa dos ensinos, vão perder o reino de Cristo. Talvez não percam a salvação. Tudo vai depender do que eles falam e do que eles fazem. No capítulo 2, Paulo já deixou bem claro que a mulher não pode ensinar. Está claro ali. E sobre isso, é vídeo à parte. Eu quero só fazer uma apresentação geral da carta, e que vai ajudar sim a gente a olhar para essa carta, com certeza. Mesmo que eu não entre em detalhes, porque meu tempo também já está esgotando. Tenho cinco minutos para terminar esse vídeo. E aí, Ok. Depois que Paulo vai falar ali coisas. No capítulo 2, depois que ele fala que as mulheres não podem ensinar, e ponto final, vem o capítulo 3, e ele vai falar preceitos para bispos, diáconos, e para as mulheres. Por que ele voltou a falar das mulheres no capítulo 3? E é aí que as pessoas vão torcer a palavra de Deus. Ok. Ele dá aquelas instruções para bispos, ou seja, como que uma pessoa vai ser consagrada a episcopos? A presbíteros. Como eu já falei nos vídeos anteriores. Tem que estar ali, tem que ter todas aquelas credenciais ali, que Paulo falou. E Timóteo tinha que estar atento, para não impor as mãos precipitadamente. Porque as mãos de Tito seria como se fossem as mãos de Paulo. Paulo estava assumindo a responsabilidade pelos atos de Tito. Entendeu? E claro, iluminado pelo Espírito de Deus. Paulo tinha consciência disso. E ali, depois, Paulo começa a falar dos diáconos. Semelhantemente, aqui está a palavra de divergência. Aqui está a palavra de discussão. A palavra semelhantemente vai aparecer duas vezes. Depois que ele fala das credenciais do bispo, dos requisitos, e que é indispensável, ele fala semelhantemente a diáconos. Semelhantemente. Aí a pessoa acha que o diácono, ele está abaixo do bispo, por ser um cargo bem inferiorzinho, bem pequenininho na igreja. E não é só por isso. Porque diácono, como eu já falei, é ministro. Tanto o bispo, o episcopos que é presbítero, é diácono. Como qualquer dom daquele, lá de Efésios 4, apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e mestres, qualquer um deles, diácono. Eu sou diácono. Aqui, com o celular na mão, sozinho, sou diácono do Senhor. Você, se ministra, faz alguma coisa, é diácono. Agora, se você for servir na congregação, na igreja, eu vou usar a palavra igreja, mas congregação, seja numa casa ou num salão, você tem que ser experimentado primeiro. Tem que ter um bom testemunho. Aí sim, se você se mostrar que serve bem, está ali, diante de todos, consagrado como diácono. Isso é bíblico, isso não é invenção de homem não. Entendeu? Eu estou um pouco fora dessa questão porque não tem congregação aqui pra mim e eu não vou caçar uma só pra dizer que eu congrego. Isso é hipocrisia. Só pra dizer que eu tomo santa ceia. Mas, na verdade, não concordo com quase nada que está sendo ensinado lá. Não concordo e também, se eu falar, eu sei que ninguém vai ouvir. Ah, mas eu estou congregando. Agora, ninguém pode me acusar disso. Não, isso é hipocrisia. Tem tempo pra todas as coisas determinadas debaixo do céu. Fora tudo aquilo que o Espírito Santo ministrou por Salomão, tem tempo de você estar congregando ou tem tempo de não estar. Esse é o meu tempo. O meu tempo não é o seu tempo. Mas, tem que ter tempo pra tudo. Entendeu? Deus está me treinando não só pra congregar, mas pra liderar, pra fazer um episcopado. Deus está me treinando pra isso. Senão, eu não estaria com tanta sede de aprender e de ensinar. Não estaria. Impossível. Só pra eu gravar vídeo? Não. Apesar que eu estou ministrando isso através de vídeo e vídeo alcança muitas pessoas. Mas, estar junto, observar e ser observado, isso é bíblico. Entendeu? Então tá, irmãos. Já foi o vídeo 2. Vamos pro vídeo 3? Vamos pro vídeo 3? É assim, 20 minutinhos de cada. E eu não, não dá pra postar tudo em uma hora porque senão eu perco recursos que eu não quero perder. Tá bom? Vídeo 3 pra gente fechar o assunto. Tá? E, de fato, eu vou fechar no vídeo 3. Então vamos lá.